Vamos aguardar o Ricardo. Boa noite de novo. Olá, voltamos. Vamos ver se agora vai. Pois é. Essas coisas na internet às vezes dão umas travadas. É. Voz e som ok. Tá. Obrigada, professora Juliana. Estou com uma professora aí assistindo. Que honra. Bom, eu vou começar então. Eu acho que o pessoal que está aqui por aqui deve estar me conhecendo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim. E depois eu vou pedir para o Ricardo contar um pouquinho sobre ele. Para a gente entrar aí nas perguntas. Para o pessoal conhecer. Bom, eu sou estudante de psicologia do último ano. Estou me especializando em transtornos mentais e deficiências. Sou estudante também da PECS. Estudo PECS. Estudo ABA. E estudo Libras. Porque eu acho que a gente tem que se moldar para entender e se comunicar com o outro. Não o outro. Ter que se comunicar com a gente. Então eu acho que todo mundo tem esse direito. Então eu procuro entender todo mundo. E quero atender também porque eu vi que na na minha formação que tem muita gente que não estuda isso. Então eu falo assim essas pessoas não têm direito a ir psicólogo. Como uma pessoa que precisa de uma linguagem alternativa. De uma comunicação alternativa. Que é o caso do PECS. Pessoas que não falam. Tem muitos autistas que não falam. E tem as pessoas também que não escutam. Então precisa também aí estar entendendo com a Libras. Eu tenho dois filhos. Sou mãe. De duas crianças autistas. Uma de 10 anos. Fez 10 anos ontem. Ela está aqui comigo. Ela faz parte desse canal junto comigo. Ela está me ajudando ali. Né Lu? E eu tenho um de 2 anos e 8 meses. Ele ainda não é verbal. A gente está fazendo alguns trabalhos com ele. Está saindo alguma coisa. Mas ele não é verbal. O que mais? E eu comecei a estudar um pouco do autismo há 7 anos atrás. Quando teve o diagnóstico da minha filha. Então de lá para cá venho estudando bastante sobre isso. Faço iniciação científica aí sobre as deficiências invisíveis. Porque eu vi uma necessidade. Conforme eu fui saindo com a minha filha. Fui vendo essa necessidade. No lazer. Que é tão importante para ela. Porque como autista tem essa deficiência de sociabilização. Então essa questão de sair com ela. fazer turismo com ela. Passeios ajudou muito no crescimento dela. Para se socializar. Só que aí a gente começa a encontrar as barreiras. Né? As barreiras que tem da inclusão. Da acessibilidade. E é isso. E aí eu comecei a encabeçar essa luta. Montei esse canal. Né? Para a gente se comunicar e ter pessoas aí a se unir para a gente lutar e buscar melhorias. Né? E aí nessa minha jornada encontrei você. Nas internets. E aí agora eu queria que você falasse um pouquinho de você. Tá certo. Meu nome é Ricardo Shimozakai. A minha história, vamos dizer que vou contar a partir da quando eu adquiri minha deficiência. Que foi em 2001. Eu levei um tiro num sequestro relâmpago. E daí tive uma lesão medular. E fiquei cadeirante. E na questão da deficiência eu tive uma aceitação muito boa da minha situação. Então isso não foi a parte psicológica. É um... Acho que para mim eu considero que seja a principal causa limitante de uma pessoa com deficiência. Acho que nem só a deficiência. para muitas pessoas a parte psicológica afeta muito. E no meu ver não é uma opinião própria de muitos colegas também. O negócio é o problema não é você não andar não é não falar. É você... O problema é a sua cabeça. Você tem a aceitação disso que isso é a sua condição e que na verdade isso não vai exatamente de impedir de fazer alguma coisa. Pode até impedir mas tem tanta coisa para fazer. E daí eu fui seguindo meu caminho e eu fui começando a querer resgastar as coisas que me faziam feliz. E uma delas era passear e viajar. Daí eu comecei a ver isso para mim. como eu podia passear viajar o que eu tinha que fazer e começando a enfrentar as coisas. Daí nisso eu vi que outras pessoas também estavam na mesma condição que eu ou em alguma condição parecida e que também queriam passear e viajar. Aí eu peguei isso como um trabalho. E comecei a trabalhar em cima disso fui estudar me formei em turismo eu fui me especializando na questão do turismo acessível. Trabalhei bastante fiz desenvolver muita coisa já andei por todos os setores do turismo que o turismo apesar das pessoas pensarem que é só viagem não mas tem muita coisa o turismo é um que quebra a cabeça de empresas serviços situações e tudo mais. Daí eu cresci cresci bastante acumulei muito conhecimento porque nas questões de viagens eu viajei muito a trabalho já dei bastante palestras lá fora também e fui conhecendo os lugares daí eu fui conhecendo diferentes situações diferentes soluções diferentes modos de encarar pensar sobre acessibilidade a pessoa com deficiência o que isso enriquece bastante até para trazer isso daqui para o Brasil porque às vezes as condições as dificuldades são as mesmas que as pessoas tem lá fora só que lá fora às vezes eles já sabem já tem uma solução para isso e daí eu fui agora eu estou em uma fase que eu estou ampliando o meu negócio eu estou indo além do turismo então eu tinha eu abri uma empresa chamada Turismo Adaptado mas agora essa empresa vai virar um departamento da minha empresa que vai levar o meu nome agora Ricardo Shmozakai porque eu quero ampliar e não quero deixar não quero ficar só no turismo muitos lugares escolas as empresas as academias tudo precisa de acessibilidade precisa de inclusão então eu estou ampliando isso e estou querendo dividir o meu conhecimento já não adianta ficar só o conhecimento para mim então através de consultorias cursos palestras eu quero repassar esse meu conhecimento eu peguei eu lancei semana passada um curso um curso básico de acessibilidade e inclusão que é feito pela internet são videoaulas gravadas tem webinários a cada duas semanas material para download grupo fechado no facebook tudo isso para que as pessoas às vezes não conhecem o básico não conseguem eles já vão direto querendo fazer acessibilidade mas eles não conhecem os hábitos costumes e dificuldades da pessoa com deficiência então acabam fazendo coisas erradas e tem muitas coisas conceitos de inclusão também às vezes eles pensam que estão fazendo uma inclusão mas não é exatamente uma inclusão fazer uma adaptação para a pessoa com deficiência e deixar ela num canto não é inclusão então e daí eu também com uma pessoa uma amiga a gente montou um projeto um projeto autonomia chama Milena Rodrigues ela tem baixa visão desde a nascença e daí ela foi professora de história com mestrado então ela também tem bastante experiência conhecimento a gente resolveu juntar nossos conhecimentos habilidades para fazer outras coisas ela vai estar com a gente aqui também ela vai vir falar com a gente também conheci ela também nesses meus caminhos aí na internet conheci a Milena ela vai vir falar um pouquinho para a gente também então é isso deixa eu te perguntar uma coisa quando você estudou você disse que fez especialização cursos de acessibilidade você fez isso depois que você virou cadeirante sim mas eu especialização em acessibilidade minha experiência especialização é minha vivência porque cursos isso praticamente não tem tem muito pouco não é e os cursos que eu vejo são muito falhos aí negócio às vezes por isso que eu resolvi montar esse curso mas a minha formação no turismo foi depois que eu fiquei cadeirante agora na verdade é bem a característica dos ensinamentos que eu sempre passo eu passo muito da coisa voltada na prática né respeitando leis e normas mas as leis e normas elas são muito falhas sim a gente vai falar um pouquinho disso mas eu queria dar uma pincelada eu te perguntei disso de estudar porque eu quero que você fale como um todo porque assim eu acho bem interessante a sua experiência porque você tem a experiência de uma pessoa que não foi não tinha nenhuma deficiência e depois teve uma deficiência porque eu falo muito com as pessoas quando eu chego no lugar eu cobro que não tem acesso e as pessoas falam pra mim mas você não é você não tem ninguém na sua família porque que você cobra tanto eu falo ah então eu não sou mas eu não sei até quando ou se eu ficar idosa se eu não vou precisar também de uma cadeira de rodas então eu queria que você fizesse sempre essa comparação de como era como você via isso como você sentia isso né antes e depois então por exemplo como era pra você ir frequentar a escola antes e depois de cadeirante quais as dificuldades que você encontrou então eu vou dar uma pincelada em todos no turismo no lazer no banco eu quero que você fale pra mim do seu cotidiano então fala pra mim quais as dificuldades que você achou quando você se deparou indo pra escola como cadeirante essas questões né de antes e depois vamos dizer que eu tenho uma compreensão das pessoas né quando elas não não tem conhecimento da acessibilidade das situações de acessibilidade que às vezes podem parecer muito simples mas pra que eu por exemplo eu nunca tive uma pessoa com deficiência na minha vida assim né nem na família nem amigos trabalho escola eu nunca convivi tive contato né praticamente com uma pessoa com deficiência então não não tinha compreensão de nada negócio se fosse falar e esse assunto não era falado antigamente né então ser que eu tinha total falta de conhecimento nesse assunto então eu compreendo pessoas que não não tem uma compreensão se bem que os tempos são outros né a informação já tá muito aí coisas mais já tem muita pessoa com deficiência rodando aí na sociedade o que antes não tinha mas já que então se você não conhece então eu vou te ensinar agora se você agora se você se recusa a aprender e depois que eu falar o que você tá fazendo de errado você consertar aí já é uma ignorância não de não saber uma ignorância de estupidez mas então de antes entender o que que o que que eram dificuldades eu não não saberia dizer nada depois né as dificuldades eu vi por exemplo um tinham pessoas tinham professores ali que queriam me colocar me arranjar uma carteira adaptada ali pra estudar não sei o que mas eu vi que acho que o negócio não não ia na verdade ser uma coisa confortável pra mim o negócio eu fui tentar me ajeitar e eu decidi pegar um caderno de de capa dura negócio às vezes eu escrevia no colo ou às vezes apoiado no na carteira mas aquelas carteiras com com braço lateral assimilateral né eu pegava puxava a carteira do de lado aqui e apoiava naquilo pra mim aquilo já já me bastava né tinha tinha gente até querendo não mas a gente vai arranjar uma carteira pra você não 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 precisa não não precisa porque desse jeito já 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 me bastou então uma das coisas que eu falo né pras pessoas com deficiência é pra elas também se adaptarem né porque você não vai encontrar um mundo perfeito pra você você sempre vai encontrar dificuldade e se você não tiver a capacidade também de se adaptar quem sabe você vai ficar de fora vai encontrar muitas dificuldades então é bom você também se adaptar a algumas situações porque se você ficar esperando pelo pelo perfeito você vai sofrer bastante né daí a coisa dos meus uma coisa de interessante é que por exemplo a convivência ensinou muito aos meus colegas né então a professora por exemplo mandava fazer um projeto de um hotel fazer em grupos e pra fazer esse projeto todos os grupos faziam um hotel com acessibilidade porque nessa convivência eles já vinha a importância disso e colocar uma acessibilidade em tudo assim então pessoal por isso que eu acho que a convivência colocar o pessoal quando você começa a conviver na escola no trabalho com outra pessoa com deficiência aí você começa a quebrar aí seus preconceitos e tudo mais é isso que é interessante né que a inclusão de verdade não é bom só para o deficiente sim para todos porque a gente aprende muito também com o deficiente né e a gente tem um vê um outro lado que a gente não vê mesmo um cadeirante com a convivência com o autismo com o DI com todos né a gente consegue ter uma visão eu falo muito que eu evoluí muito depois que nasceram as minhas crianças porque coisas que eu não dava tanta importância que eu não via comecei a anotar e anotar isso nas outras pessoas nas outras crianças a gente começa a valorizar muito mais as coisas né é assim foi eu adquiri a minha deficiência também eu comecei a ver a vida de de outra maneira né também come por aí a Milena entrou aí agora então dá importância muitas coisas aí na minha vida aí às vezes coisas tão básicas aí que às vezes ninguém dá importância como conseguir andar na rua se bem que eu acho que o pessoal agora vai dar importância com essa quarentena aí vai eu falo que eu tô com saudades até dos dos meus problemas ali dos buracos da calçada né eu tô com saudade disso porque porque aí eu saía pelo menos né então aí o negócio é a inclusão aí negócio é uma coisa muito muito benéfica pra todo mundo né eu vi algumas coisas andei vendo algumas coisas suas né e eu achei muito interessante quando eu fiz esse convite porque eu vi várias fotos de coisas que você fez que eu fiz pulou de paraquedas escalou e eu fiquei olhando isso eu vi nossa nada ele não vê dificuldade em nada e ao mesmo tempo também vi algumas coisas algumas reportagens matérias que você fez falando de dificuldade que você já teve em hotéis que você teve ficar sem banho de banheiro químico então conta um pouquinho dessa experiência eu vi você andando na rua e não conseguindo passar porque não tinha rampa porque não tinha um degrau então assim eu vejo muito essa o pessoal projeta mas eu acho que é mais ou menos isso que você falou né coloca dentro das normas mas não é um cadeirante não é um deficiente que tá ali junto fazendo o projeto e aí eles não conseguem fazer eles tentam acertar mas acabam errando e acabam gastando dinheiro nesse projeto conta um pouquinho eu falo que assim eu eu até busco problemas porque não que eu gosto de sofrer é que eu quero ver a solução disso então algumas coisas aí que eu acho que não sei tá meio duvidoso eu quero comprovar porque infelizmente muita coisa que são feitas o negócio é é falho então às vezes eu vou querer ir atrás ali pra comprovar a coisa pra ver se realmente tá acessível se tiver nossa muito bom e eu vou mostrar isso como um exemplo mas se não tiver daí eu vou querer corrigir isso e fazer uma coisa melhor né então eu é é mais eu falo que é o meu negócio é a felicidade assim eu quero ser feliz né o como é é uma outra questão assim ter é então sair e fazer as atividades pular de paraquedas fazer ter algumas aventuras ou o sair o sair de casa é já você vai encontrar dificuldade se eu der uma volta no quarteirão aqui no da onde é minha casa eu te mostro uma lista de de dificuldades que eu vou encontrar então eu tô ciente que eu vou encontrar dificuldade em todo lugar é mas prefiro muito mais isso do que ficar em casa né ficar em casa e como falei o pessoal deve estar sentindo isso na pele aqui o que é ficar em casa e tem muita pessoa com deficiência que vamos dizer que fica isso que as pessoas estão passando nessa quarentena a pessoa passa isso na vida porque ela não não tem condições né ou ela não tem habilidade pra sair pra andar numa calçada ou tem dependência de alguém então eu quero dar uma também servir como inspiração porque no começo pessoas me serviram de inspiração isso foi muito forte importante assim eu ver uma pessoa com deficiência que fazia muita coisa tinha um tetraplégico ali que me que dava um um curso lá na CD na reabilitação era um curso de lesão medular e ele ele era um tetraplégico mas ele dirigia estudava trabalhava namorava fazia um monte de coisa então eu falava nossa né a gente falava nossa a gente tem que fazer ele tem mais limitações do que eu e faz um monte de coisa eu falei eu tenho que fazer também então eu quero agora que eu estou bem eu quero mostrar isso para os meus colegas para as pessoas com deficiência e mostrar para a sociedade também para aqueles que vêm com preconceito ou coisa parecida de que uma pessoa com deficiência é inferior ou limitada ou coisa parecida né é você entrou nessa questão eu ia fazer essa pergunta para você como que as pessoas te veem a sociedade como um todo como que você percebe isso é agora né porque dependendo né da onde eu vou as pessoas já já me conhecem já viram alguma coisa de mim agora acho que quem se for pegar alguém que nunca viu teve alguma referência de mim e começar a conversar acho que na fala assim né na conversa ela vai começar a perceber né que eu tenho uma cabeça mais aberta e dependendo do que eu for falar né das minhas coisas ela já vai perceber que eu já fiz bastante coisa então ela começa a perceber acho que que eu consigo ver isso também em colegas em pessoas né com com deficiência aí que tem muita gente que se vitimiza né fala muita coisa ali às vezes as pessoas não gostam né mas tem gente que fala é eu mostro algum equipamento assim equipamento no no posto no instagram sei lá uma cadeira de rodas moderna e daí tem gente que fala é mas isso daí é é coisa só pra rico né não é coisa pra pessoas com deficiência e que tem muita dificuldade eu falo amigo o negócio não é assim o negócio vai trabalhar vai ganhar dinheiro e vai comprar esse negócio o negócio não é tão fácil assim não se você ficar reclamando desse jeito olha eu não tenho condições de comprar uma Ferrari o negócio mas e se se eu quisesse mesmo até porque eu nem que eu se tivesse dinheiro vamos dizer acho que eu ia comprar mas se eu quiser quando eu quero alguma coisa eu vou batalha eu corro atrás pra pra juntar esse dinheiro pra conseguir né vejo quem sabe isso muito pra viagens ou coisas que são importantes pra mim é eu vou e corro atrás e não fico exatamente reclamando vai ser difícil sim mas se você ficar só reclamando as coisas não vão cair no seu colo e você vai sofrer você tem que mudar a sua cabeça do jeito como você pensa da vida então ficar nessa depressão não vai te levar muito a nada então as pessoas você está dizendo assim não importa o olhar das pessoas então você acha que as pessoas olham pra uma pessoa cadeirante uma pessoa deficiente com dó ou incapacidade ou alguma coisa nesse sentido ou você acha que está mais um deficiente se colocar no lugar e falar não eu não sou vítima os dois mas o principal se você tiver uma um jeito de pensar diferente você quebra esse pensamento da outra pessoa agora se ela te acha um incapaz vamos dizer e você tem uma atitude de incapaz vamos dizer que você só vai estar comprovando o que ela pensou agora se ela te acha um incapaz e você começa ali mostrar que você consegue fazer as coisas e que você está enganado daí ela vem falar pra você falar nossa não pensei que você conseguia fazer tudo isso e tudo mais então você tem que o mais importante eu acho que é você você mesmo ter atitudes e um pensamento é mais ou menos assim eu vejo uma semelhança como no empreendedorismo o empreendedorismo o pessoal fala de a palavra é mindset de você ter um espírito empreendedor de que a sua empresa vai dar certo agora você tem que pensar em você mesmo você é a sua empresa e você vai dar certo você vai conseguir você tem que ter pensamentos positivos pra conseguir alcançar aquilo que você quer entendi e conta pra mim como é o seu dia a dia no sentido assim tirando agora o fato da quarentena voltando lá antes da quarentena da pandemia como que é a sua vida na questão da autonomia que é um dos seus projetos que busca autonomia que eu acho que é o mais importante pra questão da deficiência como que é isso você consegue ir numa feira consegue ir num banco consegue ir no shopping usar um banheiro público como que é isso quanto ainda tem que melhorar o que que você pegou de dificuldades é eu vamos dizer que eu consigo fazer tudo assim no meu dia a dia né muita coisa eu consigo fazer sozinho mas algumas coisas que eu não consigo fazer sozinho por exemplo a gente tem tem uma empregada aqui mas essa pandemia ela tá tá afastada né e daí eu tô fazendo eu minha irmã minha mãe a gente tá fazendo os serviços de casa aqui então eu consigo fazer até eu tenho colegas cadeirantes com lesão medular que moram sozinhos também então isso só até uma coisa hoje que a gente fez hoje aqui que eu não consigo fazer fazia antes mas trocar lâmpada por exemplo isso daí eu não consigo fazer mas aí coisas que eu não consigo fazer peço ajuda peço ajuda contrata alguém alguma coisa né então você pra muita coisa porque às vezes acho que as pessoas não não se sentem envergonhadas ou coisa parecida de pedir ajuda o negócio ajuda tem tem nada demais se você tem tem a dificuldade e tem pessoas ali que estão dispostas a te ajudar o negócio se eu morasse sozinho se não fosse minha mãe minha irmã a lâmpada eu nunca ia trocar pelo menos eu não conheço nenhuma tecnologia pra fazer pra fazer isso daí eu pedi ajuda aqui pro meu vizinho pegar e pedir pra ele trocar a lâmpada pra mim tá vendo Lu tem que pedir ajuda tá aqui ouvindo ela morre de vergonha de pedir ajuda tá vendo tem que pedir ajuda não vai vir dar um Ricardo pro pessoal tá com vergonha então você falou então você falou que você faz algumas coisas em casa agora curiosidade minha o que você consegue fazer de serviço doméstico serviço doméstico eu conseguiria fazer tudo né algumas coisas né são tem tem suas dificuldades a máquina de lavar por exemplo ela tem essas as mais comuns né que tem aquela boca em cima aquilo lá é mais difícil né mas aí tem aquelas que tem aquela boca do lado aquelas são mais fáceis é o questão de de varal o varal pelo menos é alto aqui mas tem sistemas pra pra baixar o varal e pendurar de outras formas né a pia também pra lavar a louça ali também porque tem o armário embaixo então você não consegue ter aproximação mas isso porque como eu falei né negócio a gente tem uma empregada e ela faz isso pra gente agora quem tá fazendo minha minha irmã cozinhar também cozinhar eu consigo eu só não cozinho porque eu não tenho muito gosto em eu sei cozinhar eu não tenho prazer em cozinhar né eu não morro de fome somos dois se precisar eu cozinho mas não sou né daí limpezas algumas coisas eu vou fazer com dificuldade né negócio trocar roupa de cama limpar o chão isso mas eu não digo que alguma coisa seja impossível eu vou fazer com dificuldade mas eu consigo fazer banheiro público é tranquilo pra usar o que você vê de falhas o que precisa melhorar banheiros públicos são banheiros de uma forma geral não precisa nem ser público até em lugares particulares em hotéis em hotéis de luxo até negócio não é porque é luxo luxo e acessibilidade são coisas diferentes né e até nisso que eu com essa observação que eu comecei a dar aula a uma faculdade que falava de hotelaria de luxo então é um dos principais às vezes o pessoal pergunta qual a principal dificuldade né eu costumo falar que pra pra pessoa com eficiência física né e mais especificamente aí pro cadeirante é a questão dos banheiros é porque algumas coisas aí é vamos pegar em um restaurante por exemplo se tiver um degrau ali negócio o pessoal até consegue me ajudar me carregar alguma coisa mas o banheiro banheiro você não quer ajuda né é uma coisa muito íntima então ele precisa estar acessível pra que você consiga fazer as suas necessidades sozinho né sozinho ou ou acompanhado com seu acompanhante com seu cuidador mas tem banheiros públicos ou quer dizer banheiros no geral que às vezes não tem espaço pra um acompanhante né seja de que forma for negócio banheiros químicos que tem eventos né às vezes são muito apertados ali mesmo os banheiros acessíveis que eu já vi de banheiros químicos às vezes são só cabe a cadeira de rodas né então em aviões também negócio só é muito apertado e o acompanhante onde fica né porque tem gente que não consegue fazer as necessidades sozinho é e essas dificuldades quais são algumas que você já encontrou você na questão da autonomia entra no banheiro você não consegue usar sozinho por quais motivos quais são esses impedimentos que você vê isso nos banheiros gerais de autonomia negócio na questão dos banheiros é porque assim eu vejo que eu não tenho deficiência e não tenho ninguém com deficiência na questão do cadeirante mas por exemplo eu vejo aquele vaso com recorte fico imaginando se aquilo facilita ou dificulta tem umas barras que eu vejo que olhando para mim não fazem muito sentido eu não sei o quanto isso foi feito de acordo claro com as regras digamos assim mas até quanto isso é favorável para quem realmente precisa então o vaso com aquela abertura esse começou a surgir ali acho que foi mais pelas empresas ali que fabricavam isso e começavam começaram a fazer campanhas colocando aquilo como um vaso sanitário acessível e as pessoas as empresas os lugares começaram a colocar isso e um começou a copiar o outro só que sem critério porque eu falo que isso nunca nenhuma pessoa com deficiência negócio um dia achou isso daí legal negócio então só que não é o correto não a coisa começou a se espalhar tanto e que daí a coisa começou primeiro aqui por São Paulo que colocou um decreto ali um negócio para proibir e agora a norma de acessibilidade para edificações também proibiu então isso agora não é proibido quem colocou quem tem esse tipo de vaso está fora da lei negócio tem que trocar se colocar está errado se tem tem que trocar então isso não pode porque aquela abertura não facilita em nada negócio você faz a transferência passa ali a sua perna cai ali naquele vão você desequilibra cai seu sixi sai ali pela frente não tem nada de bom aquilo foi feito para uso hospitalar ali para o enfermeiro colocar a mão ali por debaixo para fazer a limpeza mas isso nem para o hospital eu acho isso legal mas ainda está vendendo já fui um pouco antes da pandemia o negócio eu ver alguns materiais em lojas de materiais de construção e o negócio está vendendo na verdade se você quiser colocar na sua casa na sua casa você pode fazer o que você quiser mas isso em locais públicos não pode é proibido tem uma pergunta aqui sobre viagens mas antes de entrar nessa questão da viagem queria que você respondesse também como é para você fazer compra no supermercado compra no supermercado para mim tem tem uma questão que é comprar primeiro pegar os produtos né porque os produtos eles estão altos em lugares altos ou longe né dependendo do modo como eles colocam mas eu vejo que é muito difícil mesmo o negócio seria praticamente impossível assim porque são muitos produtos deixarem todos os produtos de forma acessíveis ia ser bastante difícil e não não só eu falo para mim para pessoas com deficiência visual também é um problema para pessoas com baixa visão como a Milena negócio ela também tem dificuldade para ver preços e tudo mais daí então é ter atendentes pessoas ali que ajudem na verdade particularmente eu não 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 busco tantos atendentes porque até procurar um atendente é uma pessoa que está ali do lado está ali do lado está passando e fala amigo pode me ajudar pode pegar aquele produto para mim ninguém até pelo menos até hoje tenho 19 anos de lesão ninguém nunca me recusou eu não pega você ninguém nunca falou isso para mim então todo mundo está disposto a ajudar depois é carregar os produtos eu ia te perguntar como você carrega isso pois é quando é pouca coisa eu coloco no colo e dependendo também do formato do produto sei lá uma garrafa de refrigerante às vezes o negócio é meio roliço ali o negócio dependendo cai do colo se eu tiver que comprar muita coisa aí não não consigo tem já até fiz uma matéria ali sobre falando sobre carrinhos né carrinhos de de compra acessíveis mas aqui praticamente não não tem um que eu encontrei não não funcionava direito é e daí quem sabe se eu tiver que comprar alguma e estiver sozinho ou quem sabe fazer uma coisa meio a prestação ali eu pego alguma coisa e levo ali no no caixa eu falo segura aí que eu ainda tenho que pegar mais coisa vou levando tudo e depois e depois faço a compra de uma vez ou se não ainda mais é negócio pegar e falar amigo eu tô aqui com a mochila tá certo a mochila tá vazia né porque eu deixo aqui pendurado aqui atrás e esse daqui vai ser o meu cesto né de eu vou pegar e colocar os produtos aqui depois eu passo ali no no caixa daí eu conseguiria levar mais mais produtos mas não se compara a um carrinho né tem gente fazer uma compra do mês não dá pra levar é não dá pra levar mas se aí não sei né nunca testei exatamente mas acho que se você falar amigo eu preciso de ajuda acho que até alguém do supermercado ajudaria um funcionário tem uma pessoa perguntando aqui se você não usa os carrinhos elétricos do mercado não não porque o negócio é muito desconfortável o negócio pra mim o carrinho elétrico também pra questão de como só tem um cesto pequeno também mas seria pra locomoção não pra locomoção eu prefiro o meu minha cadeira é uma cadeira feita submedida ali negócio passar ali né pra aquelas scooters aquelas cadeiras motorizadas eu acho desconfortável você consegue fazer essa transição da cadeira pro carrinho elétrico ou precisa de ajuda eu até consigo mas daí mas não é tão fácil e daí já começa a dificuldade pra passar pra um lugar que vai ser desconfortável eu fico na minha cadeira e usar a mochila ali que é o mesmo tamanho do cestinho mais ou menos uma pergunta que fizeram aqui sobre a questão do turismo queria que você citasse pra onde você viajou citasse alguns lugares que você viajou aqui no Brasil assim em termos de estados eu já visitei acho que quase tudo acho que eu não fui pra dois lugares pro Acre e pra Rondônia mas o resto eu já já visitei bastante na verdade é questão de trabalho né foi pra Amazônia? hã? já foi pra Amazônia? fui fui pra Amazônia como é que foi isso? eu fiquei em selva madei com com os botos fiz bastante coisa lá eu fui pra uma audiência pública ali que o pessoal ali da Assembleia Legislativa me chamou ali pra questão da sensibilidade né mas eu sempre aproveito e vou conversando com o pessoal porque é eu sempre gosto de fazer algumas ações nos lugares onde eu visito né onde eu vou fazer alguma coisa eu acabo querendo fazer mais né então daí assim pra pra fora né já visitei bastante aqui a América do Sul Argentina Uruguai Chile Peru Conúmbia Estados Unidos Europa também Itália Portugal Espanha França Inglaterra a Índia já visitei bastante lugares assim mas praticamente tudo relacionado a trabalho né negócio sempre faz tempo que eu não viajo puramente só pra pra mim pra descansar só pra descansar tudo é uma questão de trabalho Estou perguntando se em Rondônia não tem acesso no aeroporto acho que é isso que foi perguntado você viu aí? não sei não sei porque em Rondônia Rondônia foi um dos lugares que eu não fui não fui pra pro Acre e pra Rondônia né então não sei exatamente mas acesso no aeroporto não sei exatamente o que seria mas você você consegue de alguma forma tem os os aeroportos na verdade tem obrigação né os aeroportos e companhias aéreas elas tem obrigações de te dar condições então teoricamente tem que ter acesso Ah tá a pessoa tá falando que ela teve problemas com a avó que não tinha acessibilidade no aeroporto de Rondônia acho que é isso É bom até aí dificuldades a gente encontra até aqui no em Guarulhos que é o maior aeroporto da América do Sul né então tem algumas coisas algumas coisas às vezes até eu falo não só de de acessibilidade em si Ela tá dizendo que tiveram que descer a cadeira no braço do avião acho que é isso né Ju eu já vi algumas situações assim mesmo Isso tem muitos os aeroportos vamos dizer que acho que a maioria quer dizer o negócio pra aeroportos assim tem duas questões que são pro embarque o embarque quando é feito pelo que eles chamam de finger que é aquela ponte que sai da sala de embarque direto pro avião ou quando o avião ele embarca ali da pista tá ali na pista e daí o pessoal sobe pela escada daí pra pra acessibilidade tem um negócio que se chama ambulift que é um carro elevador você entra dentro do carro você chega perto da aeronave ele sobe e você fica no nível e você entra e daí tem alguns que tem algumas cadeiras algumas são um pouco mais manuais motorizadas mas são um pouquinho mais preparadas pra você subir pela escada ali eu não gosto muito disso até porque precisa de mais habilidade e treinamento da pessoa que opera isso fora que é confortável é desconfortável então não não acho e tem tem gente que vai vai no braço porque não tem preparo condições ou tem às vezes a pessoa só tem um equipamento e e quando esse equipamento quebra o enguiz aí então ele fica sem nada então acontece muito muito disso me perguntaram se você já viajou pro Japão já já viajei eu na verdade eu já fui quatro vezes pro Japão eu fiquei um ano cada vez mas isso antes da lesão então pras questões de acessibilidade eu não não prestei atenção quando o pessoal conta agora quando eu vejo algumas coisas eu começo a relembrar ali tem o Japão por exemplo tem tem uns lugares que ele não tem não tem calçada não tem calçada não tem desnível né então não precisa de rebaixamento de guia nada porque a calçada tá no mesmo nível da rua e daí ele só tem uma demarcação ali é porque eu acho que uma coisa que o Japão é prende muito bom vamos dizer que é a questão do do respeito é então questões de vagas aí o negócio a gente tem que ficar colocando um monte de de lei e multas regras é porque pela falta de respeito se houvesse respeito não precisava de ficar multando não precisava ficar fazendo cartão de estacionamento ali pra mostrar que você tem direito a estacionar na vaga né tudo isso é fruto de falta de respeito que o brasileiro tem muito sem contar a situação eu por exemplo uso a vaga de deficiente por conta das minhas crianças e aí quando a gente desce as pessoas ficam olhando ficam procurando se você tá sem perna se você vai descer uma cadeira de rodas porque pra eles o deficiente é só aquele que não tem um membro é só físico né então muitas vezes eu tenho amigas que já passaram por situações da pessoa chegar e falar você não pode estacionar aí porque você não tem cadê a sua deficiência e assim acaba constrangendo porque no caso dela era uma criança né que tinha DI e aí como é que vai ficar explicando isso na frente da criança então assim é questão de educação mesmo né de se eu tô usando é porque preciso é tem uma iniciativa né porque as questões das deficiências invisíveis né negócio realmente pode ser um pouquinho mais difícil né que se você não vê nada e a pessoa não aparenta nada né às vezes a Milena fala muito disso né porque ela consegue ler e isso ela tem dificuldade né pra ver e ler alguma coisa mas ela consegue fazer muita coisa é só que ela tem baixa visão e daí às vezes quando precisa de alguma coisa pedir algum recurso ali sei lá uma letra ampliada eu falei mas você não lê eu vi você lendo não mas eu não é tudo que eu consigo ler né então lá na Inglaterra no aeroporto ali eles colocaram um um sistema né uma fita um cordão eles chamam de cordão de girassol né conheço eu tenho quem tem o cordão de girassol é pra justamente pra identificar essas deficiências invisíveis né e daí a pessoa funcionária o pessoal vai saber que ele sim precisa de uma atenção né porque aqui no Brasil o pessoal ainda não sabe né é poucas pessoas sabem né acho que eu só vi a iniciativa lá não sei se acho que já colocaram em mais alguns outros lugares né tem uma pergunta aqui eu não sei se você vai conseguir responder que pergunta sobre a questão da acessibilidade com a deficiência intelectual então não sei se você tem alguma experiência pra dizer o que que você acha se você vê acessibilidade vê dificuldades eu não sei se você tem essa experiência pra contar é a deficiência intelectual o negócio é é é pouco feito né porque aí não vai tanto pra que pra começar é pouco pouco ensinada pouco falada o que mais se fala é em cima da deficiência física um pouco da visual diminuindo pouco pra auditiva e embora até pra deficiência física pessoas com nanismo são consideradas pessoas com deficiência física mas pouco também é falado e pouco é feito pessoal na verdade é aquilo que falei pessoas com nanismo elas mais tem que se adaptar do que tem coisas adaptadas pra pra ela é e deficiência intelectual acho que são mais vai mais pras questões nem tanto de acessibilidade mas da questão de inclusão né das questões de preconceito discriminação e tudo mais do que exatamente de de acessibilidade porque são coisas diferentes então eu vejo muita muita discriminação assim ver incapacidades né na pessoa com deficiência intelectual na verdade é você ver o que quais são as capacidades explorar as capacidades né todo mundo tem capacidade na verdade então o negócio é você ver o que ela consegue fazer e atribuir as coisas se for uma questão de trabalho né dar a ela o que ela consegue fazer né porque senão isso pra qualquer pessoa pra mim pra qualquer pessoa se der uma coisa que eu não consigo fazer vai ser muito difícil é não sei se nós respondemos é eu não lembro aqui quem perguntou mas se não respondemos essa questão do DI manda aqui mais pergunta uma coisa mais específica pra perguntar aqui pro Ricardo também me perguntaram se no geral aí na questão do turismo se atende se você vê que atende todas as suas necessidades são atendidas em restaurantes em hotéis no turismo como um todo você vê que é tudo é o que eu posso dizer aqui é todas as suas necessidades são atendidas não não nunca nunca tive isso todas as minhas necessidades até porque falar de forma tão aberta assim o negócio como falei o turismo quebra a cabeça de coisa então você vai ter o transporte seja de de ônibus avião daí você tem o lugar pra você dormir hospedagem hotel depois os os atrativos museus lugares sei lá passeios né questões de guias questões de informação então é um emaranhado de de coisas e que daí tá tudo isso tão acessível é muito difícil mesmo nos lugares mais melhores que eu conheço não não encontrei tudo tudo não existe às vezes o pessoal pergunta né você tem que ver acessibilidade em coisas específicas né eu falo por exemplo um lugar que eu acho muito tem muito bom essa questão da acessibilidade no turismo é Alemanha mas Alemanha não é toda acessível mas ela já tem mas você já consegue encontrar muitas ofertas muitas informações muitos serviços acessíveis então você tem que ir procurando não vão ser todos os hotéis que vão ser acessíveis mas você vai conseguir encontrar bons hotéis acessíveis então você tem que ir específico né pra aquilo que que você da sua necessidade né porque às vezes o pessoal eu até tento colocar isso com mais clareza porque senão o pessoal fala você falou que a Alemanha era acessível eu fui lá encontrei um monte de dificuldade aí não não é assim você chegar no lugar e achar que o lugar é um paraíso né você precisa procurar melhor né daquilo que você precisa até porque os tipos de necessidade são inúmeros né mesmo um cadeirante vamos dizer assim uma pessoa sendo muito específico uma pessoa um cadeirante com lesão medular no nível T7 que é bem no meu caso específico eu tenho eu com uma outra pessoa vamos ter habilidades e dificuldades diferentes não tem coisa idêntica então me perguntando aqui é um museu se você qual o museu ou lugar cultural que você achou bastante acessível os lugares que você já visitou aqui a gente tem aqui para citar que aqui em São Paulo a Pinocoteca do estado de São Paulo ela é bem bem acessível ela tem até um chama PEP é Programa Educativo para Públicos Especiais então ela tem a questão da acessibilidade física então você consegue circular com a cadeira de rodas né por todos os lugares ir para o banheiro e tem elevadores tudo mais rampas e daí para pessoas com deficiência visual você tem né questões de representação em maquete de um quadro por exemplo porque o quadro a pessoa cega não adianta tatear o quadro que ela não vai conseguir ver nada então às vezes tem a representação em 2D com texturas diferentes ou por exemplo um quadro que tem ali uma jangada né com uma casinha uma jangada daí eles fazem na maquete ali isso daí a casinha jangada daí a pessoa consegue tatear tem uma galeria a galeria tátil né de esculturas que essa está liberada para para cegos né para tatearem as esculturas que é um negócio não para o público em geral isso não não pode né mas para os cegos está liberado tem áudios áudio guias áudio e vídeo guias né dependendo se você precisa um surdo né visita guiada em em libras então ela está bem acessível fazem também para pessoas com deficiência intelectual também eles têm um preparo para isso então daqui do Brasil acho que é um dos melhores museus penacoteca isso penacoteca daí o negócio tem o problema do museu né é que às vezes tem exposição permanente e exposição temporária né a exposição fica ali sempre e as exposições que vão passando daí é difícil colocar acessibilidade nas exposições temporárias né às vezes você tem que conversar com o curador ali da exposição e tentar convencer ele ou não sei se o museu consegue mas na verdade quem é produtor ali o curador da exposição deveria pensar nisso e não e ter acessibilidade naquilo pra você levar em outros museus pra onde você for levar aquilo você ter acessibilidade né e ainda falando do turismo qual foi o lugar que você teve mais dificuldade mais dificuldade nossa não sei dizer exatamente assim mais dificuldade agora acho que eu vou deixa eu falar uma coisa tá aparecendo aqui um tempinho pra mim que parece tem 10 segundos restantes só isso é isso voltamos depois você consegue salvar os vídeos no IGTV é eu tentei salvar acho que demorei um pouquinho mais porque estava salvando esse último então voltando aí com essa pergunta que fizeram acho que a pessoa que perguntou acho que ainda não entrou mas perguntou isso qual foi o lugar mais difícil que você encontrou mais dificuldades de acessibilidade no turismo é eu agora não falar eleger assim o mais o mais difícil é difícil eu também não fico me apegando tanto as coisas assim na verdade eu tento esquecer né eu tento aprender com as dificuldades as dificuldades me ensinam demais mas falar de um difícil assim só se foi alguma questão de frustração porque dificuldade por exemplo eu fui pra Índia e tive muita dificuldade também ali né o transporte ali transporte eles tem muito aqueles tuk-tuk são aquelas motinhos ali negócio aquilo lá não tem acessibilidade né é um país meio precário né um pouquinho mas nos templos por exemplo aquilo lá é muito eu já fui preparado pra pensar que eu não ia conseguir visitar mas no fim eu consegui porque me colocaram guias locais e os guias locais eles conhecem bem o lugar e tem passagens lugares que não estão exatamente tão liberados ou conhecidos pelo público e daí ele conseguia me levar pra ali então eu acabei visitando praticamente tudo ali Taj Mahal e mais outros templos ali que são muito antigos todos feitos em pedra né mas eu consegui eu consegui visitar e também com a ajuda a força física dele porque empurrar naqueles lugares ali eu sozinho não conseguiria então às vezes fiquei imaginando agora a Índia né eu lembro que eu vi assim muitas escadas tem muita escadaria nos acessos do templo mesmo na rua eu vi ruas meio que vielas bem estreitas mesmo no comércio ali local e nas ruas é uma confusão como é que você conseguiu se virar no meio daquela confusão toda de cadeira de rodas as ruas as ruas são meio bagunçadas mesmo mas até aí eu fazia o transporte através de ônibus na verdade de um ônibus particular ali de excursão o ônibus não era acessível o negócio tinha que ser carregado mesmo mas como falei o negócio que mostram até porque às vezes o pessoal exalta muito acha bonito as questões de escada escadarias ou é a principal entrada então é isso que é mostrado esses acessos por onde eu fui eles são coisas escondidas que pouca gente conhece então existem outros acessos existem outros acessos para ir para alguns lugares por isso que às vezes os guias locais eles são muito bons e ele como um guia local ele mostrou coisas também de coisas de interesse de informação que só os guias locais sabem não tem coisas na em guias de viagem ou coisas folhetos então ele além de me ajudar no acesso na visitação ele me contou bastante coisa me perguntaram também como que está sendo para você nessa pandemia essa pandemia na verdade eu é claro que o ruim mesmo está a questão social né negócio de você encontrar ter contatos com pessoas né já era para para a gente para eu e a Milena a gente ter ter ido a uma reunião ali para lá em Brasília né que eu fui para um eu estava fazendo um projeto junto com com a Unesco né para para fazer historias em lugares turísticos e a reunião ia ser lá no Ministério dos Direitos Humanos né foi bem no começo e cancelaram a reunião a gente eu e ela a gente ia para uma visita técnica lá em socorro também não deu então acabou cancelando muita coisa mas isso acabou meio que forçando né a fazer os trabalhos em casa então acho que a questão do do curso né porque esse curso na verdade já estou planejando há muito tempo aí e a coisa não saía porque apareciam coisas e eu ia deixando um pouco então ficando aqui em casa falei eu vou o que que eu vou fazer né então agora eu vou ajeitar o curso porque o curso todo o curso eu consigo fazer daqui de casa então eu vou focar e colocar né em cima do curso e vou fazer ele sair né com com a ajuda né Milena me incentivou muito também me ajudou muito e conseguir colocar isso tá 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 sendo um um sucesso aí ah então você aproveitou esse tempo em casa pra alavancar alguns projetos que estavam aí parados por questão de tempo sim sim e até outros né outras coisas que muita gente aí acabou se reajitando aí os seus negócios tem muitas coisas aí que tão vindo pra mim aí de forma que eu consiga fazer daqui de casa mesmo mas acho que se é claro que é ruim mas se você é acho que é um pensamento que você tem que ter como base pra sua vida aí negócio tá difícil vamos arranjar um outro jeito negócio é o que eu faço nas viagens no trabalho pensando na acessibilidade não dá desse jeito então vou pensar de um outro jeito mas o negócio tem que dar certo entendi bom então aqui já passou um pouquinho do nosso tempo pra não tomar também muito o seu tempo queria agradecer pela participação pra mim foi muito enriquecedor assim tudo que você passou aqui ensinou muito pra gente falou oi pra ele oi tudo bem e queria que você deixasse agora pedindo mais um pouquinho de você deixasse uma mensagem pro pessoal principalmente o pessoal que tem pessoas com deficiências ou pessoas também nós temos bastante seguidores que são deficientes também deixasse alguma mensagem pra eles eu acho que a mensagem que eu tenho pra deixar pra quem tem alguma deficiência alguma limitação é que as dificuldades existem existem pra todo mundo mas depende muito de você em buscar a sua felicidade mesmo nas dificuldades eu tenho muita dificuldade mas mesmo com a minha vontade de viver porque depois de levar o tiro negócio eu percebi que a vida pode ir embora num segundo e eu não sei se eu tenho amanhã alguma coisa pode vir sei lá pode vir a covid e me matar aí num dia negócio então eu falei eu vou aproveitar minha vida o máximo possível que eu posso então comecei a ir atrás da felicidade é esse o meu meu lema a felicidade eu quero ser feliz né então corra atrás disso e você pode ser feliz mesmo aos trancos e barrancos como eu falo dificuldade acho que dificuldade eu tenho todo dia mas você se você for em busca das coisas você também vai colher muita muita felicidade e a dificuldade os problemas são coisas para você aprender e não ficar remoendo negócio com a dificuldade os problemas você aprende para melhorar sua vida mais para frente você não cometer os mesmos erros ou se livrar de algumas situações parecidas né e para as pessoas que não tem deficiência porque às vezes as pessoas querem aprender querem melhorar querem fazer alguma coisa diferente o negócio é aprender principalmente com pessoas que possuem deficiência elas tem muito muito a dizer né procurar gente que realmente compreenda o que é acessibilidade inclusão porque tem bastante coisa aí que às vezes falam mas é atrasada tem coisas conceitos atrasados e tudo mais então é pegar um conhecimento legal para porque quem realmente faz acessibilidade de um jeito legal falando em negócios está ganhando muito dinheiro e está tendo muito sucesso no seu negócio mas o negócio é fazer direito às vezes as pessoas se arrependem de uma coisa parecida falar não deu certo não deu certo é porque não fez do jeito certo né então daí o que eu deixo aí é isso pedir ali para o pessoal me seguir aí negócio como falei tem o meu curso se o pessoal quiser fazer meu curso tem o link ali no no instagram mas se você procurar ali no google negócio o google está me ranqueando muito bem nisso daí procurar curso básico de acessibilidade e inclusão daí você vai achar ele fácil o negócio é bem bem isso bem baseado na prática né é aquilo que a convenção da ONU fala nada sobre nós sem nós né porque a pessoa com deficiência tem que ser ouvida tem que ser ouvida e ela tem muito muito a dizer tá certo muito obrigada muito obrigada a todo mundo que estava seguindo aqui a gente assistindo e gratidão Ricardo muito obrigado tchau tchau boa noite tchau boa noite tchau 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 tchau